Minha aspiração vem do senhor, do senhor Se hoje estão sucedido o graço foi Eu já passei na sensidade até sair A duvidar, a duvidar Na palavra do senhor Na palavra, na palavra Na palavra do senhor Na palavra, na palavra Desde que o anjo apareceu Uma coisa de Deus ser um mal Estás a ser perdendo a Sofia viver Na palavra do senhor E verá que a vida não é só Que tu levas Que tu levas Que tu levas Que tu levas Desde então comecei a ouvir E a viver na palavra do senhor Minha vida começou A melhor A melhor Yeah Só se vai Sentir 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 Quando se vive Na palavra do senhor Na palavra do senhor Na palavra do senhor Você grito Você grito a todos Cato do mundo Que eu sou o vencedor 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 Sou Vencedor Sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL